Eu... Eu faço... Quantos anos você tem, Jennifer? Quatro! Quatro? É, quatro! Você vai ganhar uma festa, né? De aniversário? Eu vou cantar uma sereia! Uma sereia? Uma sereia! Quem vai comprar pra você? Eu! Você tem dinheiro? Eu tenho, tá na minha bolsinha. Tá na sua bolsinha? Cadê a sua bolsinha? Por quem tá ali? Tá lá na Silvana. Tá na Silvana? É, depois eu vou pegar. Vou cortar aqui. Ai, ai, ai! Dá tchau! A gente vai se ligar. Tchau!